Salve, salve, Terra Negra! Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e atualidades aqui do canal Terra Negra e também da plataforma Terra Negra. Hoje a gente vai resolver uma questão super interessante que os alunos sempre demandam, que é a questão sobre projeção de sombra, prolongamento de sombra. E, mais especificamente, essa questão do Enem 1999 poderia ser abordada pelos vestibulares da FUVEST, da UNICAMP e da UNESP, já que tem um grau de complexidade bem interessante. Então, se você concluiu essa questão com relativa tranquilidade, pode ter certeza que você está preparado para resolver qualquer tipo de questão em relação à projeção de sombra, tá bom? E aí nós vamos para o texto da questão que nos elenca o seguinte, já partindo do princípio que você leu esse texto, deixei aqui na descrição a questão na íntegra, tá bom? Deixei aqui na descrição também uma lista de exercícios sobre projeção de sombra para você baixar e para você fazer. E se você quiser uma aula mais completa sobre projeção de sombra, porque você não domina de fato o assunto, você pode acessar o terranegra.online, que nós temos uma plataforma completa de videoaulas para vocês, beleza? E aí vamos lá. No primeiro dia de inverno do Emissério Sul, que dia é esse, cara pálida? Dia 21 do 6. É muito importante que você tenha compreensão que esse é o solstício de inverno no Emissério Sul, solstício de verão no Emissério Norte. E por que isso é importante? O Zenit, momento do ano em que a radiação solar se encontra perpendicular na superfície terrestre, está no Trópico de Câncer. E um outro detalhe importante, quanto maior for a distância da cidade, da localidade, em relação ao Zenit, que a gente já viu que está lá no Trópico de Câncer, maior será o prolongamento da sombra. Então, nesse caso, Porto Alegre está mais distante do Zenit, que está lá no Trópico de Câncer, Porto Alegre está mais distante do Zenit quando comparado a Macapá. Se você observar a projeção, o prolongamento da sombra em Porto Alegre, você vai identificar que, de fato, Porto Alegre está mais distante do Zenit. Portanto, nós observamos uma maior obliquidade da incidência da radiação solar sobre a cidade de Porto Alegre e, dessa forma, o prolongamento de sombra será maior. Por isso que, em geral, nós falamos que as cidades de mais alta latitude têm um prolongamento de sombra maior quando comparadas às cidades de mais baixa latitude, como, por exemplo, Macapá. E aí nós temos a continuidade da questão, e a questão basicamente se refere a uma observação de alunos. Alunos no Macapá, alunos em Porto Alegre e alunos em Recife. E aí sim, vamos para o enunciado. Olha só, aqui nós temos o resultado da observação dos alunos. Aí sim, ao meio-dia, nós tivemos esse resultado. Em Porto Alegre e em Macapá, esse prolongamento, essa projeção de sombra, se inclina um pouco para a esquerda. Traduzindo, se inclina um pouco ali para o sul-sudoeste. E aqui, em Recife, nós temos o prolongamento da sombra para a direita, mais especificamente para o sudeste. Beleza? E aí sim, o enente cobra o seguinte. Nós observamos isso que eu acabei de falar. E é razoável, então, afirmar que existe uma localidade em que a sombra deve estar bem mais próxima da linha pontilhada, a linha norte-sul. E ele quer saber em qual localidade destas listadas será mais provável que a sombra não vá para a sudoeste, nem para a sudeste, mas sim fique no eixo norte-sul. E aí nós temos cinco alternativas aqui. Natal, só que Natal, gente, de acordo com o movimento aparente do sol, nasce no leste, se põe no oeste, então longitudinalmente essa análise vai ser válida agora. Natal está na mesma faixa longitudinal que Recife. Consequentemente, a sombra em Natal será muito próxima do que aconteceu e do que foi observado em Recife. Portanto, a gente pode cortar a cidade de Natal. Da mesma forma que podemos cortar cidades como Boa Vista, Manaus e Cuiabá. Por que, Vitim? Porque essas três cidades, Boa Vista, Manaus e Cuiabá, são cidades que estão em uma posição longitudinal mais ocidental do que Macapá e Porto Alegre. Então, possivelmente, a sombra será projetada mais para a oeste ainda. E logo, a única cidade da lista que o Enem te passou, que possivelmente vai tender a ter a sua projeção de sombra no sentido norte-sul, será a cidade de Brasília. A alternativa, portanto, a ser assinalado pelo candidato e pela candidata é a alternativa D.